Senhoras e senhores, ali na frente, muita gente, olhem só onde que eu tô, que visão maravilhosa. Tô aqui ó, na zona do Cais de Gaia e nesse momento tá aqui ó, o Mike aprontando com a Ring Light. Senhoras e senhores, uma festa típica portuguesa. Calma, 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 meu amigo, minha amiga. Aqui de fundo ó, uma música brasileira, um sertanejo gostosinho, mas não é essa parte aqui o foco de hoje. Arte de rua, amo música sertaneja, mas o que eu quero mostrar pra você do outro lado da tela, tá ali ó, ali na frente. Uma festa bonita, gostosa, portuguesa. Ô gente, olha aqui a qualidade, olha aqui pra câmera, Manin, olha a qualidade, olha que homem bonito aqui ó. Mas, ó, olha aí ó, a Ring Light tá fazendo aqui a mágica nele também, hein. Opa, opa, era segredo, pô, não pode ser assim. E pessoal, olha que coisa linda, coisa linda. Só aqui em Portugal que você pode ver uma maravilha dessa. É cultura, olha que maravilha. Não tenho palavras. E meu amigo, minha amiga, ouve só o som aqui atrás, que maravilha. Um som gostoso, um som que representa Portugal. Olha só essa região aqui que eu tô, a região do Cais, uma zona lindíssima, muito turística aqui ó. E a gente tá aqui no Festival de Folclore no dia de hoje. Tenho certeza que você, do outro lado da tela, brasileiro, com certeza já viu fotos de Portugal, das pessoas aqui ó, dos portugueses, com roupas como essas que a gente tá vendo aqui no dia de hoje. É a cultura de Portugal espalhada pelo mundo. Então falando aqui com vocês, com essa vista maravilhosa atrás de mim. Outra vista maravilhosa atrás de mim aqui, o Rio Douro. Lá do outro lado do Rio, o Porto. Lembrando que eu tô aqui em Vila Nova de Gaia. Várias festas, vários festivais, várias culturas que a gente tem atualmente no Brasil. E vieram de fato, ó, disso aqui. A gente tá na terra mãe. A terra de Portugal. Pessoal, por exemplo, as festas no Brasil que a gente fala. Festa Junina. Vieram sobretudo daqui de Portugal. O Santos, por exemplo. São João, Santo Antônio. Eu fui aqui na festa de São João em Portugal. Fiz um vídeo, gravei. Tá aqui no canal, se quiser ver. Procura aí o que você acha. E no Brasil, hoje em dia, a gente herdou isso. Festa Junina no Brasil bomba e bomba muito. No Brasil, a gente também tem o nosso folclore. É diferente, aparentemente, do que a gente tá vendo aqui no dia de hoje. Mas olha só, que maravilha. E pessoal, nesse momento aqui, ó. Tô com esses senhores. Essa senhora aqui, totalmente simpáticos. O seu nome? Antônio Costa. Antônio Costa. Dulce. Lourdes. Dulce. Dulce, ok, sim senhora. Dulce, Dulce. Dulce, ok. Muitíssimo obrigado. E o nome do senhor? Carlos Alves. Carlos Alves. Então, olha só, a pergunta pro senhor Carlos Alves aqui. Carlos Alves, afinal, o que é que significa essa festa aqui no dia de hoje? Portanto, a festa de hoje é um festival de folclore. O folclore que nós representamos é de 1900, 1870 a 1910, mais ou menos, estes trajes. Ok. São todos trajes verídicos daquela altura. Olha aí, pessoal. E como em Portugal há várias regiões marcadas de folclore totalmente diferentes, cada um representa o seu folclore da sua região. Olha. E são trajes originais, mesmo feitos todos. Isto é linho natural que vem mesmo do campo. Olha aí, pessoal. Isto é lá da ovelha preta, que é de sida, com os chapéus, este colete e tudo. Isto é tudo, são tudo trajes. De 1900, 1850, 1900, 1920 até aí. Ou seja, a festa de hoje está rebuscando, digamos, a cultura dos povos mais antigos de Portugal, não é isso? Exatamente isso, exatamente isso. Ok, amei. Olha, muitíssimo obrigado pela contribuição, então. Nada, saúde para vocês, tudo bom. Muito obrigado, dona Dulce, também. Obrigada, Lu. Tchauzinho para o senhor. Tchau. Um grande abraço. Um abraço. Pessoal, olha aqui o traje. Olha aqui como que ele funciona. Joga água nele, ó. Qual que é o nome? Burel, não é? Burel. Olha aí, Burel. É o traje de São Antônio Costa, quase não molha, está aqui, ó. Não passa para baixo, ó. Olha que incrível, pessoal. Olha que incrível. Muito lindo, muito lindo. Olha, até mesmo o calçado, o seu Carlos está me explicando aqui, ó. É em madeira, não é? Sim, e couro. Meu Deus, pessoal. Couro e vernizado. Ou seja, e essas roupas, a princípio, onde que eram fabricadas, sabe? Algum lugar específico ou não? Não, isto aqui era mesmo o labrador, que colhia o linho. O linho é uma erva, assim. Ok. Simeava com o miolinho e depois isto, a planta ia dar este tecido que aqui está. Olha aí, pessoal. E esta é a landas-ovelha. Isto é a landas-ovelha. Landas-ovelha, isto aqui. Ou seja, é o pessoal do campo, o pessoal do campo que fazia. Olha aí, pessoal. Olha que riqueza cultural. Ô, Manin, Manin, chega aí. Sem palavras, eu estou sem palavras de ver essa explicação desses três, o Sr. Carlos, Antônio Costa e a Dona Dulce. Eu sinto assim, de fato, a cultura aqui é muito forte. O pessoal do campo, eu não tenho palavras para explicar. E a sensação traz a gente mesmo para a antiguidade, onde as coisas eram muito simples, mas também os materiais eram muito bons, feitos à mão e era tudo perfeitamente calculado. O pessoal do campo fazia tudo isso. Lembrando que Portugal é um dos primeiros países do mundo, sobretudo da Europa, a delimitar as suas fronteiras. Então, pensa só em tamanha riqueza que este país aqui existe, que este país possui. É assim, é sem palavras, pessoal. É sem palavras. Sem palavras. Uma experiência inacreditável que aconteceu hoje comigo aqui. Muito tempo no Porto, mas não vejo nada parecido com essas coisas. muitas culturas antigas que estão passando, repassadas hoje em dia. Top! E pessoal, olha aqui, olha aqui. Eles cantando aqui, olha. E vamos agora, uma música tem o título da chula. E por mano já, e depois da chula, vamos fazer o vira geral. Música E vale a pena lembrar algo muito importante para você aí do outro lado da tela. Eu, no Brasil, ainda assim pensava que Portugal era dessa forma nos dias de hoje. Talvez seja mais similar a isso nas aldeias, nos campos, nas cidades mais afastadas. Mas, fato é que Portugal tem muita tecnologia, arquitetura nova, vários prédios construídos de maneira mais, como que eu posso te dizer? Da arquitetura atual. Então, essa cultura portuguesa que aqui hoje, essa festa folclórica representa, é uma cultura mais dos tempos antigos. Apesar de hoje em dia existir isso, sobretudo, falo de novo nos campos, Portugal tem várias outras partes. Grandes cidades, grandes construções, grandes tecnologias. E o mais incrível, um país tão pequeno, com tamanha riqueza. A gente encontra aqui uma parte cultural diferente do que a gente encontra daqui a 50 quilômetros. Ora, boa noite. Qual que é o nome da senhora? Boa noite. Helena. Helena. Então a senhora já me disse aí que já visitou o Brasil, é isso mesmo? Ah, várias vezes. E gosta de lá do Brasil? Qual lugar que visitou? Natal, Maceió, Fortaleza, Porto Seguro, Canoa Quebrada, Foz do Iguaçu. Olha só. Olha, e me diz uma coisa, já que agora a gente está falando sobre o Brasil, Portugal, a roupa que a senhora usa nos dias de hoje, tem isso aqui nas mãos também, é utilizada nos dias de hoje ou é só para representar os tempos antigos? Não, para representar os tempos antigos. Hoje não se usa mais dessa? Hoje não, não. Não, isto para a juventude é cafona, cafona. Ok, olha, mas está muito elegante a sua roupa, eu gostei. Isso aqui é o quê? Isto, eu represento a mulher da aldeia que ia levar o jantar ao campo, ao marido, onde ela ia trabalhar. E isto é o jantar. Essa aí seria, digamos, a comida para o marido na aldeia antiga. É, na aldeia, então vai ir para o jantar. Olha aí, que interessante. Olha, muitíssimo obrigado pelas informações e um grande abraço para o Brasil. Tchau. Sarabá, meu irmão, sarabá. Pessoal, olha aqui, o Sr. Fernando, é o Kulele no Brasil, não é? É, exatamente, aqui é Cavaquinho. Cavaquinho. E já visitou o Brasil alguma vez, não? Já, várias vezes. Gostou? Maravilhoso. Olha aí. Eu não gosto do Brasil, eu adoro o Brasil. Olha aí. E eu amo Portugal também. Minas Gerais, Minas Gerais, eu conheço bastante. Estive hospedado em Belo Horizonte, no Ouro Binas. Olha, conheço, conheço. E a Ponte Sorino, estive no Galrei. Olha, conheço. A Ponte Pena. A Ponte Pena. É o BH. Olha, muito obrigado. É o Sr. Fernando, né, Sr. Fernando? Sr. Fernando? Tudo bom. Obrigado, olha, tudo de bom para você. Olha o Kulele dele. Rapaz, rapaz, rapaz. Estou ficando doido, estou ficando doido, porque isso aqui foi muito bacana. Está aí, ó, o maninho atrás de mim. Meu Deus. O pessoal está lá atrás agora. Estou saindo aqui da festa, aparentemente também está acabando. E eu, para além de tudo, recebi, sabe o quê? Amor nessa festa. Nota-se. Ah, muita gente fala assim, ah, os portugueses não gostam do brasileiro. Olha só, olha só, olha aí, ó. Nós fomos totalmente bem recebidos. É pátria mãe, é pátria mãe. Olhem só o que esse casal aqui, por último, a senhora que estava com a cestinha que levava para o marido, e o marido, os dois. Olhem só o que eles falaram sobre o Brasil, pessoal. Ou seja, o senhor falou comigo, eu não gosto do Brasil. Ah, você do outro lado da tela se assustou, ele não gosta do Brasil. Sabe por quê? Porque ele ama o Brasil. Eis a diferença. Ele não gosta do Brasil, ele ama o Brasil. Pessoal, eu, com esse canal, eu tenho um sonho. É de verdade que o português e o brasileiro, para inimizarem essas coisas, a gente é irmão e a gente tem que honrar a história desses dois povos, tá entendendo? Nossas histórias estão interligadas. Eu falo isso, estão interligadas. Então, não se esqueça disso. Olha só, os portugueses gostam sim do Brasil e os brasileiros gostam sim de Portugal. Então, tira da mente, ah, eles não gostam de mim. Gosta, gosta. Algumas pessoas são, existe pessoa má em todo canto. Mas olha aqui, vamos lá compartilhar dessa cultura maravilhosa juntos. Chega aí, maninho, chega aí, maninho. Pessoal, olha aqui, tá eu e o Mano aqui com a visão maravilhosa e quero falar uma coisa com vocês. Não se esqueçam, deixa o like porque dá trabalho para fazer. E se inscreva no canal para seguir mais vídeos destes aqui para a cultura maravilhosa de Portugal. Tá entendendo? E nossos irmãos portugueses também. Exato. Esse canal aqui traz o lado bom de Portugal, mas sempre sendo realista. Mostrando o lado bom, as verdades, tudo. Tamo junto misturado e até a próxima aventura aqui da Léo TV Portugal. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, a sua opinião sobre isso tudo e tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Se inscreva no canal. É nóis. É nóis.